Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui pra falar de livros pra vocês. Essa vez eu escolhi um tema específico e resolvi falar sobre os livros clássicos que eu gostei. Eu sei que muitas pessoas têm um preconceito com livros clássicos, mas é justamente por isso que eu quis tanto fazer esse vídeo. Eu tive bastante sorte de ter um professor, na época do ensino médio, que ele tinha uma grande paixão mesmo por literatura. E ele não só contava a história do livro, mas ele interpretava e fazia a gente acreditar que realmente aquele livro era legal. Então a gente dava uma chance pro livro e eu acho que todo mundo deveria fazer isso. O meu maior problema com livros clássicos é que a linguagem me atrapalha bastante. Às vezes eu não consigo entender o que é que tá acontecendo, pela forma que o autor colocou ali, que é muito diferente da forma que a gente escreve e gosta de ler hoje. Mas eu queria falar pra vocês que não é porque a forma que o autor escreveu, as palavras que ele usa são meio ruins pra gente ler, que a história também vai ser ruim. Então eu dei uma chance pra esses livros, principalmente porque na escola a gente não só lia o livro e fazia a prova, a gente tinha que interpretar o livro, a gente tinha que ler, transformar ele em peça. E aí a gente gravava um vídeo com o professor, com a gente encenando, entregava pro professor e depois todo mundo da sala assistia, eram vários grupos que faziam isso e era bem legal, porque a gente tinha oportunidade de interpretar. E a gente não esquecia de jeito nenhum a história, porque ficava na nossa cabeça os nossos amigos interpretando, eu lembro de frases de livros, porque os meus amigos estavam interpretando essas frases. Então foi bem legal pra mim. Teve livros clássicos que eu odiei, mas teve livros clássicos que eu amei e super leria de novo. E essa é a listinha de livros que eu leria de novo. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Dom Casmuco, com certeza eu acho que é o livro clássico mais famoso e mais falado, mesmo que você nunca tenha lido, alguém constrita e te perguntou E aí, você acha que a Capitú traiu ou não traiu o Bentinho? Então, essa vai ser a grande questão do livro e o autor não resolve isso, você tem que ler e formar a sua opinião. Bom, tudo começa, pra quem não conhece nada da história, tudo começa com o Bentinho, que ele é o Dom Casmuco, ele vai começar explicando o porquê desse apelido, e ele tá lá no fim da vida dele, ele vai contar tudo desde o começo para nós. E a família dele, ele tem a mãe dele, e tem os personagens mais simples, os pais é a mãe dele e o agregado, que se eu não me engano chama José Dias, se eu estiver errado, corrija aqui embaixo. E eles têm uns vizinhos que a vizinha tem uma filha mais ou menos da mesma idade dele, se não for da mesma idade, é mais ou menos ali, que é a Capitú. E quando eles são adolescentes, eles se apaixonam, o Bentinho e a Capitú, porém eles não podem ficar juntos, porque a mãe dele prometeu que ele seria padre, alguma coisa aconteceu na infância dele, faz um tempinho já que eu li, e eu não lembro direito o que era, se ele ficou doente, alguma coisa assim, mas ela prometeu que ele seria padre, então ela quer enviar ele para o seminário e tudo mais. E o Bentinho é apaixonado pela Capitú, que é uma menina assim, o Bentinho, é aquele caso meio Eduardo e Mônica, sabe, o Bentinho é meio, meio lesado assim, mas a Capitú é super, sabe, super pra frente, então ele é apaixonado por ela. E ele tem, assim, umas imaginações de como que ele vai convencer a mãe dele a desistir dessa história dele ser padre, então ele chega, é a época que tinha imperador aqui, que era o Dom Pedro Filho, não o Dom Pedro Pai, então ele se imagina pedindo para o menino imperador falar com a mãe dele, para ele não ser mais padre, tem assim várias coisas. Mas, enfim, ele acaba indo ao seminário. E coisas acontecem, lá ele conhece um amigo que é o Escobar, e a Capitú tem uma amiga que é a Sancha, e coisas acontecem, será que ele é para saber o que é? Mas eles se casam. A Capitú casa com o Bentinho, o Escobar casa com a Sancha. Eles ficam aqueles amigos inseparáveis, aquele casal de amigos super legal. Nasce o filho da Capitú e o Bentinho, e ele é a cara do Escobar. E é nesse momento que tudo acontece, o Bentinho já tinha umas suspeitas, vai acontecer umas coisas que ele vai ter umas suspeitas da Capitú, pela reação que ela tem às vezes, e ele é um cara extremamente ciumento, e ele vai começar a suspeitar de que o filho não é dele, de que a Capitú traiu ele. E essa que é toda a questão da história, você tem que ler muito bem o livro para você poder formular na sua cabeça se ela traiu ou se ela não traiu, e eu tenho a minha teoria. Se você não leu ainda, pula isso, porque é mais legal quando você lê sem nenhuma ideia na sua cabeça, para você formular mesmo. Então eu vou colocar aqui uma faixinha de spoiler. Então, para mim... Meus pais estão falando demais, socorro! Para mim, a Capitú não traiu o Bentinho por três motivos. Primeiro, a gente está vendo a história na cabeça do Bentinho, é ele que escreve o livro, e ele é super ciumento e louco, ele não gosta nem que a Capitú fique na janela, então, tipo, não, eu acho que ele realmente é louco. Dois, quando a Capitú vai na casa da Sancha, ela vê o quadro da mãe da Sancha, que eu acho que já é falecida, e elas são muito parecidas, tipo, muito parecidas. Você começa a achar que elas podem ser parentes, só que elas não são. A família da Sancha e a família da Capitú vieram de lugares completamente diferentes, assim, do país, então, elas não têm parentesco nenhum e elas podem ser parecidas, elas são parecidas. Então, para mim, o autor está falando, tipo, olha, duas pessoas podem ser parecidas sem terem parentesco nenhum. Então, ele está dando, tipo, a chave do mistério. Para mim é isso, porque senão, por que ele escreveria isso, né? E três, a Capitú era uma pessoa muito inteligente, como eu já falei, ela era aquele tipo de menina que manipula, mesmo quando ela está errada, ela vira o jogo, e a gente vê isso em várias outras partes do livro, só que quando o Bentinho vai lá e acusa ela, ela simplesmente não faz nada, ela sai e ela não dá nenhuma resposta para ele. E eu acho que se ela realmente tivesse feito isso e quisesse fazer com que ele acreditasse que ela não fez, ela poderia ter falado, e ela poderia ter manipulado ele, mas para mim ela ficou tão indignada com isso, porque ela esperou tanto tempo para casar com ele, aguentou ele indo ao seminário, fingiu para a mãe dele que estava super feliz com isso, então eu acho que ela ficou tão indignada que ela simplesmente saiu e não falou nada, então para mim ela não traiu ele. Fim do spoiler! Então vamos passar para o próximo livro, do Um Caso Reconciso, meu livro clássico favorito, e eu li e reli várias vezes e eu amei. Vamos falar de Senhora, se você gosta de novela, você com certeza vai gostar de Senhora, porque ele é bem nesse estilo novela mesmo, eu acho que já devem ter feito novelas e minisséries sobre ele, porque é bem... Então a gente tem a Aurélia, eu acho que é a Aurélia, pode ser a Aurora também, mas eu acho que é a Aurélia mesmo, e ela é apaixonada pelo Fernando, e eles acho que estão noivos, alguma coisa assim, eles têm um relacionamento, porém, o Fernando deixa ela para se casar com uma moça que tem posses, porque a Aurélia é pobre, filha de costureira, ela não tem dinheiro, e ele deixa ela para se casar com uma moça que vai dar um dote legal para ele. Então, assim, o tempo passa, e a mãe da Aurélia morre, e ela recebe uma herança, então ela é aquela pobre, fica rica, e ela vira assim, alguém importante na sociedade, e todo mundo acha ela bonita, quer casar com ela e tudo mais. E ela tem um tutor, que também é o tio dela, que ajuda ela com as finanças, todas essas coisas. E ela pede para esse tio dela, movido assim, por vingança, também um pouco por amor, porque ela ainda gosta do Fernando, e ela está assim, transtornada pelo que ele fez, ele trocou ela por dinheiro, ela pede para o tio dela fazer tipo um contrato com ele, e ele tem que se casar com ela, mas ele não sabe com quem ele está se casando, e o dote é enorme, assim, era uma quantia tipo, muito, muito grande para a época. E aí, o Fernando aceita, só que ele não sabe com quem ele está se casando, e na noite de inútil ele descobre que é ela. Pelo que eu lembro, ele fica até tipo feliz, tipo, olha, você fez tudo isso para a gente poder ficar juntos, só que ela, deixa bem claro que ela comprou ele, porque ele não sabia com quem ele estava se casando, ele se casou apenas pelo dinheiro, e ela começa a tratar ele, como um escravo mesmo, falar que ele só será um marido e mulher para as outras pessoas, que dentro de casa, ela comprou ele, vai tratar ele como alguém comprado, e ele deve chamar ela de senhora, porque ela o comprou, e eles vão dormir em quatro separados, e ela está sempre dando um jeito de irritar ele, de ser irônica com ele, porque ela realmente quer ser vingado do que ele fez. Para saber o final, você tem que ler o livro, para saber se eles vão ficar juntos no final, se ela vai superar isso, se tem um amor ali no fundo, se não tem, então, leia o livro. Foi um livro que eu gostei bastante, do começo ao fim, e não é um livro muito longo, é um livro bem facinho de ler. Próximo livro é o Retrato de Dorian Gray, é um livro extremamente difícil de ler, eu peguei ele emprestado com uma amiga, na verdade, nenhum desses livros eu comprei, ou eu peguei emprestado com alguém, ou eu li na biblioteca da escola, porque eu gosto de primeiro ler o livro, ver se eu gosto, e aí eu compro. Então, nenhum desses eu comprei ainda, mas pretendo comprar os que eu gostei, esses daqui foram os que eu gostei. E essa edição era bem fantástica, ela era em duas línguas, primeiro ela contava a história em português, depois em inglês, então é bem legal pra quem aprende inglês. E é um livro bem difícil, os diálogos são enormes, tinha fala que eram tipo duas páginas de livro, imagina você ter que transformar isso em peça, foi bem difícil, mas a história, a história, ela vale muito a pena, ela é fantástica. Bom, nós temos o Dória, que ele é um garoto super bonito, ingênuo, puro, lindo, sabe aquele cara tipo, meu Deus, sabe, tudo num cara só. Tem o Beise, que ele é um pintor, e ele é, ele tem uma paixão platônica pelo Dória, ele é um pintor homem, Dória é um homem, e ele tem uma paixão platônica pelo Dória, e você aí dizendo que gays são coisas de agora, e que o mundo tá perdido, né, beijinho no ombro. Então, e ele é platonicamente apaixonado pelo Dória, e ele tem um amigo, que é o Lord Henry, e o Lord Henry, ele é tipo assim, já é mais maduro, mais malicioso, assim, sabe, ele gosta de ver, ele gosta de ver o circo pegar fogo, o Henry gosta de treta, ele é a gente, a gente sempre gosta de treta, né. E aí, um dia o Beise está pintando o Dória e o Grey, e o Henry, acho que aparece lá, e os dois acabam se conhecendo. E ele tá pintando um retrato super lindo do Dória e o Grey, e aí o Henry solta assim uma isca, pra fazer a coisa e pegar fogo, e fala pro Dória que ele é super privilegiado pela sua beleza, porque ele é uma pessoa realmente muito bonita, e fala que um dia ele vai perder esse privilégio, porque todo mundo vai envelhecendo, e perde a sua beleza. E aí o Dória fica transtornado com isso, e ele vê o quadro dele super bonito, e ele olha porque ele sabe que um dia ele vai deixar de ser como o quadro é. Então ele meio que lança uma maldição naquele momento, ele fica tão transtornado, que ele deseja que o quadro envelheça, e ele não. E é exatamente isso que vai acontecer, a gente não sabe porquê, mas isso realmente vai acontecer. E o Dória começa a virar uma pessoa cada vez pior diante disso, porque como ele é muito bonito, e tem uma cara de ser muito puro, muito ingênuo, ele usa e começa a usar disso, pra manipular e convencer as pessoas. E aí ele se torna uma pessoa péssima, e apenas o quadro vai envelhecendo, e ficando com essas feições. Então a gente vai acompanhar vários feitos do Dória e Grey, entre eles largaram uma menina, sabe, uma menina que parou a vida por causa dele, ele larga ela sem nenhum problema, e cada vez que passa, ele vai ficando uma pessoa pior e pior e pior, e ele continua aquela carinha de anjo, e super novinho, mesmo os anos passando, e somente o quadro vai envelhecendo. É uma história meio aterrorizante, com um final incrível, e várias críticas à sociedade atual. Eu achei, tipo, fantástico, é muito, muito legal. O próximo livro é um livro clássico, porém bem facinho de ler, que é A Revolução dos Bichos. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, por causa da escola, do ensino médio, eu acho que eu li quando eu tinha 15 anos, e ele é uma fábula, uma fábula mesmo, assim, contado de forma bem simples, como se fosse um livro para crianças, com uns animaizinhos, e os animaizinhos são falantes, e é um livro bem curtinho, mas incrível, incrível, incrível. É mais ou menos assim, existe uma granja, e os animais dessa granja, um dia se revoltam contra os seres humanos, que comandam essa granja, e eles expulsam, se juntam todos, expulsam os seres humanos, e eles tomam o controle dessa granja. E isso é um livro que faz uma crítica ao comunismo, ao socialismo. Então, eles tomam essa granja, e eles decidem que eles, os animais, é que vão controlar tudo, e não vai ter hierarquia, porque todos os animais são iguais. Eles até mandam escrever isso na parede. Porém, como todo sistema, alguns animais, eles ficam no poder, porque eles tiveram uma ideia, porque eles sabem ler, porque eles são mais inteligentes, por vários motivos. E esses animais começam a ser mais iguais do que os outros. Então, isso é uma fábula super curtinho, para falar sobre política, para falar, é uma crítica que o autor fez ao comunismo, e esse livro é fantástico, a gente fica horrorizada com algumas situações. Ele é uma fábula, para mostrar ali o que acontece com os seres humanos, e ele foi o livro que a frase final dele mais me marcou. Não vou falar a frase, porque vai ser um super spoiler para vocês, mas assim, quando eu li, eu fiquei tipo, chocada, e eu até escrevi essa frase ali no meu caderno, para eu não esquecer, e é muito bom. Se você gosta de política, e se você quer um livro fácil para ler, ele é bem facinho, meio que para criança mesmo, mesmo sendo um livro para adultos, mas ele tem uma linguagem para criança, para você entender bem, e o final é tipo, chocante. Vamos para Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que ele lacra do começo ao fim, ele já começa a lacrar dor, porque a dedicatória dele já é tipo, uou, ele dedica o livro para o primeiro verme, que roeu a carne dele, e ele explica que ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, porque ele está escrevendo o livro depois da sua morte, então gente, ele morre, e isso não é um spoiler, porque o livro chama Memórias Póstumas, ele está morto contando a sua história, e o Brás Cubas, ele é aquele cara que você não quer ser, ele é aquele cara totalmente riquinho, sustentado pela família, ele fala que nunca teve que trabalhar nada ele mesmo, ele nunca teve que ganhar alguma coisa com o seu próprio suor, ele é um cara arrogante, assim, sabe, aquela pessoa que você não quer ser, e nesse livro tem várias críticas da sociedade também da época, e ele tem aquela história que você não quer ter, você não quer ter essa história, ele é aquela pessoa que não se envolveu com ninguém, ele é aquela pessoa orgulhosa, diversas pessoas passaram pela vida dele, mas ele não conseguiu se entregar para nenhuma delas, é isso que ficou na minha cabeça, ele não se entregou para nenhuma delas, e ele não fez nada de muito grandioso com a vida dele, porque parece que ele não se esforçou o suficiente para fazer isso, ele se mentia passando, ele era muito interesseiro, julgava muitas pessoas, e para ele as pessoas tinham que ser daquele jeito que ele queria, e conta também o motivo da morte dele, a morte dele foi uma morte muito boba, um motivo de morte muito bobo, talvez também uma crítica, uma forma do autor mostrar a fragilidade da nossa vida, e o final dele é muito fantástico também, ele vai contando várias coisas que aconteceram na vida dele, coisas que ele achou que iria fazer e não fez, por causa de todas as características dele, preguiçoso, gostava de se dar bem em cima das pessoas, e no fim ele termina com, não vou contar tudo porque também seria um spoiler, mas a última frase é, não transmitia a ninguém o legado da nossa miséria, jamais esqueci essa frase, mas ele também é um livro muito engraçado, com várias críticas, bem irônico assim, então eu acho que vale bastante a pena você ler, e o último livro, é um livro que eu não ia incluir, eu lembrei dele acho que ontem, que é Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, e eu incluí ele, porque é um livro que me fez assim, gargalhar, eu li, e ri loucamente com ele, e eu nunca imaginei isso, foi um livro que eu tive que ler, eu li antes da época que eu tinha que ler, eu li quando eu estava mais ou menos no nono ano, e aí eu tive que ler para o primeiro ano de novo, e ele é fantástico, a linguagem é bem antiga, estilo Shakespeare mesmo, mas você ri, você pega rindo loucamente, ele é um livro realmente difícil de explicar, porque são várias histórias que meio que se cruzam, primeiro tem duas garotas, e dois garotos, e eles gostam um do outro entre si, e é uma coisa meio louca, porque eles tem que se casar, e todos eles fogem para a floresta, porque aquela coisa de Maria gosta do João, e o João gosta da Fernanda, e aí tem uma peça que vai ser apresentada, num casamento de duas pessoas importantes ali do país, tipo reis, imperadores, coisas assim, e tem várias pessoas que não são atores, eles são operários, mas eles estão encenando uma peça, e isso é muito engraçado, porque eles não fazem ideia do que eles estão fazendo, eles não são atores, e no meio disso tudo também tem uma parte mágica, que é tipo duas fases, uma fada masculina, uma fada feminina, uma coisa mais ou menos assim, ele é muito difícil de explicar, se você encontrar a sinopse, você vai ver que a sinopse é uma loucura, e esses dois personagens mágicos, eles meio que se gostam, mas estão brigados entre si, então eles começam a fazer umas coisas loucas, e provavelmente você já viu isso em desenhos, que assim, um começa a gostar, eles jogam tipo feitiços nas pessoas, e tipo, ela acorda, e gosta desse daqui, aí ele acorda, e gosta da outra, e fica aquela confusão, de um gostando do outro, e um correndo atrás do outro, e antes ele gostava de mim, agora ele gosta dela, é uma loucura, e várias coisas acontecem, enquanto as pessoas estão ensaiando a peça, porque eles também acabam atingidos em alguns, por alguns dos feitiços, então é bem louco, e muito engraçado, e muito, 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 muito legal, porque tem essa coisa de romance, e você fica torcendo pelos personagens, então, assim, eu li outros livros de Shakespeare, eu li A Mejera Domada, que é uma comédia também muito engraçada, que foi um livro que, até o Valdir Carrasco se inspirou para fazer uma novela, aqui no Brasil, que foi O Cravo e a Rosa, e eu também li Hamlet, quando eu era mais nova, mas com certeza eu me li o favorito de Shakespeare, porque Shakespeare é bom fazendo drama, ele é ótimo fazendo comédia, eu ri muito, gente, então é isso, esses são os clássicos que eu recomendo para vocês, me contem aqui embaixo, os livros clássicos que vocês gostaram, eu tenho certeza que alguns dos livros vocês gostaram, se vocês já leram algum desses, me contem também, espero que eu tenha dado para vocês entenderem, se você gostou, dá joinha nesse vídeo, para eu saber que você gosta de livros, de vídeos sobre livros, para eu poder fazer mais, e se inscreva no canal. Tchau.